Bom dia a todos, cumprimento aqui a mesa diretor em nome do vereador Marcelo, meus demais colegas, todos aqui que se fazem presente, um abraço especial aos professores que estão aqui, e dizer para vocês que tem meu total apoio, podem contar com a vereadora Jéssica, cumprimento os assessores, a empresa de lixo do nosso município, que também se faz aqui presente, aproveito o ensejo para parabenizá-los, porque eu que rodo essas comunidades, aí eu vejo o povo falando bem da capinação, viu, Binho, que está sendo muito bem feita, da empresa, Evaninho, do de lixo, que a coleta está sendo feita nos dias, e que vocês já estão aí para somar. Meus parabéns. Vereador Ginaldo, o senhor fez uma colocação, que eu faltei o senhor com respeito, só que assim, eu usei aqui um ditado popular, macaco, não olha para o rabo, mas se o senhor quiser tomar suas providências, fique à vontade, entendeu? Agora, para a gente ter respeito, a gente precisa dar respeito, entendeu? E aqui, em nem lugar nenhum, o senhor é melhor do que ninguém, somos todos iguais, não significa porque eu estou aqui, nessa cadeira sentada, eu vou ser melhor do que ninguém lá fora, como o senhor fez colocações, a funcionária Nayane, que, inclusive, estudou e tem a mesma profissão do senhor, assistente social. Então, vereador, a gente tem que pontuar o que a gente fala e não se cobrir atrás dos nossos erros. Tem que ter respeito, eu não estou aqui para medir força nem com o senhor, nem com o vereador Gustavo e nem com ninguém, entendeu? Porque eu não devo nada nem a você, nem a ex-gestora e nem a ninguém. Eu estou aqui do lado do povo para fazer o meu trabalho com excelência, entendeu? Eu ganho eleição para isso. Se Deus me colocou aqui, ele tem propósito em minha vida. E não foi a gestora que lutou por isso, não, muito pelo contrário, ela não me aceitava no palanque, e Vossa Excelência bem sabe disso. Eu estava no palanque de Tonho de Joãozinho, pessoa que eu tenho um apreço, que eu tenho um carinho enorme, que na eleição competi com o vereador também, Rafael Brito, que teve ética e postura, viu, vereador Gustavo? Teve ética e postura e respeitou todos os candidatos que estavam ali. Então, eu me sinto orgulhosa. E hoje estou fazendo parte de uma gestão que está trabalhando. A saúde do município está aí, não está funcionando bem, 22 especialidades, eu vou ficar contra o povo? Eu ganho eleição para usar de forma partidária ou para ficar do lado do povo? Tem meu total apoio, Tânia Shida. A senhora está de parabéns, prefeita, pelos quatro leitos de UTI, e volto a dizer, pelas 22 especialidades instaladas no município, por colocar empresas no município hoje, que estão colocando pão na mesa do pai de família, porque não veio de fora? Porque se fosse de fora, essa é a primeira a colocar aqui em plenário? Mas não, é o povo que está trabalhando. Inclusive, hoje eu passei, Binho, e acompanhei um processo dos funcionários trabalhando felizes. O salário está em dias. Trabalhando com satisfação e alegria. Isso que é importante a gente ouvir. E quanto ao senhor, vereador Gustavo? Eu vou fazer a colocação aqui. A colocação referente ao Reda. Que o pessoal foi exonerado num dia, tem um decreto aqui do dia 31 de dezembro. Como é que a gente esquece a gestora? Fica difícil, não é? Foram exonerados os Redas, foram exonerados os funcionários, cargos comissionados, todos os funcionários. Onde é que a gestão atual entra nisso? Eu quero entender também. Porque, assim, a sua fala já passou. Quem vai falar agora sou eu. Quem vai falar agora sou eu. Entendeu? Aí está aqui. Já foi representado ao Ministério Público. Represente de novo. Agora, para você dar assessoria, primeiro pegue sua carteira de OAB. Não fique usando com inverdade aqui em cima de plenário, não. Ou as calças que você veste. Entendeu? É isso mesmo que eu estou falando. A sua palavra já passou. Entendeu? Quem vai falar sou eu aqui. E seja imaturo. Você é muito imaturo. Haja com maturidade. Aqui em cima de plenário. Porque aqui a gente não está no parque de diversão, não. A gente está aqui para agir com respeito. Me respeite mais uma vez. Você falou sim com respeito comigo. Mas a boneca está trabalhando. Diferente do senhor que fica dentro do seu gabinete. Online. Sentado no meio do povo. Coloque sua máscara lá em suas mãos. Coloque o alquigéia. Vá para o meio do povo. Porque o povo está precisando da gente. Entendeu? O povo está passando fome. Inclusive, eu vou parabenizar aqui a prefeita mais uma vez pela entrega dos peixes e o arroz que foi entregue na sexta-feira santa. Quantas famílias felizes que não tinham um tostão para comprar um peixe e hoje, na sexta-feira, o peixe estava na mesa. Graças a Deus. Eu me sinto feliz em falar isso aqui em plenário. Viu? Que Deus abençoe. Encerra as minhas palavras aqui, presidente. Agradecendo pela oportunidade. E que Deus abençoe e nos dê sabedoria para lidar com as situações aqui em cima. Porque eu nunca vi. Eu nunca vi. A gente faz uma escolha. E ser a favor do povo. E ser tão aprendejada. Fica difícil, não é, vereador Gustavo? Mas não invada meu quadrado, não. Me respeite. Muito obrigada.